Eu confio no Mamute. Eu não confio nem um pouco. Eu tô com 5 balas de 12, muleque. Baboca. Só grita na cara dos malucos que eles vão morrer. Vai ser ruim de chegar lá. Tem um ali, estão aí já. Tem um embaixo e um em cima, Mamute. Boa, Amutão. Time! É o Mamute, 1v2 situação. É o Mamute do Brasil contra o Pablo do Chile e o Enrique do América do Norte. Mamute is high ground from Brazil. He's trying to make a few hits. He got a few hits. The shield is down. The shield is down for Enrico from Brazil, man. Behind him. Oh, my God. He used the jump pad. Mamute is trying to get a few more hits. And another one used the jump pad from Brazil. Mamute. Come on, Mamute. One more shot. No, he can't make it. Okay, Mamute is trying to hurt the guys up now. Chewbacca from Brazil is trying to make the sounds. Mamute is rushing the guys. Two guys. No shield. Mamute don't have any shield. He doesn't have any shield. Oh, Mamute. Three shots. Oh, my God. Mamute is so good, man. The aim is amazing. There's a guy behind him. A guy right below him. Mamute is trying to find another guy. Mamute is trying to find the two guys. Okay, behind him. He doesn't have a headphone because the guy is on top of him. Okay, it's Mamute. Let's go, Mamute. One guy using the heavy machine. Oh, my God. Mamute lost the game. It was bad. Yeah, it was bad. It was bad. It was bad a situation, man. Yeah. Meat. I think I'll be a legend of Fortnite. On the moral of the game. Eu quero algum bem hardcore, eu quero algum bem antigão O cara é os antigos, aquele só old school O cara é aquele que só quem joga desde 2001 É, não tem, não sei, cadê? Eu nunca acho meus negócios, velho Eu queria aquele da minhoca, tá ligado? O da minhoca é old school, né mano? Delos, vai pelos dois, esse tipo de paz naturado Apresenta esse tipo de conteúdo ao filho Calma, mas não é pra tanto também, né? Pelo amor de Deus, vamos com calma Quem vê é mamãe que tá assistindo aí Mamãe, é mentira, tá? Esse tipo de mensagem é uma piada interna aqui, tá? Pode apresentar pros filhos sem problema nenhum Inclusive, saiu uma pesquisa na Unip E de acordo com os cálculos aqui que o pessoal fez Uma pesquisa, 30% das crianças que começam a assistir minha live Melhoram as notas na escola em 84%, tá? Então tá tranquilo Pera aí, pera aí Tem um cara ali Aonde, onde, onde? Não, mentira É aí mesmo, é aí mesmo Nossa, cuidado calma, fecha nos caras Fecha nos caras Fecha nos caras Vai, caralho Vai, tá maluco, cara Ficou um cara no calango Dá umas balas aí, mano Dá umas balas aí, alguém de AR Tem baixo, tem baixo, tem baixo Cara em mim, cara em mim Cara morto Boa Cara em mim, cara em mim O cara deu um FK aqui pra ver a live Briga de cego, porra E eu sou mais Ai, me ajuda Help me, family Thank you, family A gente tá saved Thank you, family Thank you, man Só não tem material lá, né? Vai na... Não, sem problema Sem problema Era útil, era útil Vai na fé Caralho, minha arma, moleque do céu Se eu falar pra você que um mosquito passou do meu lado Eu não consegui acertar o tiro Bem na hora, mano Vocês curtem mais qual banana? Banana prata, banana maçã, banana terra Banana nica, mano Banana nica que não machuca, né? Banana nica é show de bola Ai, eu já não sei como é que você come banana, mano Ai, acho que depende da situação Caraca, esse negócio tá começando a ficar esquisito Ah, mano Olha, tem o Cura Cura aqui Tem uma pump É, tem que usar o Cura Cura todo mundo junto Ah, não tomo mais E-Free, não, mano Tô Pitches agora Não, mas esse aqui é zero, mano Ah, tá Não, também não tomo nem zero Não, esse aqui é menos um Ah, tá Como é que é um reverente zero? Você dá um gole e ele fala Porra, calango, porra Beleza Beleza Caralho, beleza Nossa senhora Meu amigo Agora que eu me liguei Meu Jesus Meu Deus do céu Meu Deus, mano Caralho, mano Caralho Meu pai tá me chamando Tá bom Caralho, passaram a mão no meu shield, mano Foi longe de vocês Foi longe de vocês, relax Vai, vai, sobraram o peido Caralho, calango, mas você tá com algum problema, mano Problemando a barriga, mano Tem pra tapar o calango Escapamento Ele tá vazando Você é louco, mano Ali, ali Tomou 100, tomou 100 Tomou 100 ali em cima do telhado Cadê os caralho? Ali em cima, ali em cima Tem 3, 3, 3, 3 Faz eu voar naquela porra Faz eu voar naquela merda Faz eu voar naquela merda Vambora Vambora, mamutão Vai, vai, vai lá na quina Vai Tem gente voando aí Tem gente voando aí Vou do lado de vocês Pera, pera, pera Tomou 100 ali Vai, vai, vai Calma, calma, calma Tem caras voando Moleque, tem 158 pessoas Tem um cara em cima de você, calango Tem um cara no calango Tem um cara no calango Tomou 20, o cara do calango Se jogou O cara do calango tá Oh Matei o cara do calango Tá bom, tá bom Tem bala de sniper aí, alguém, mano? Fácil? Tem, tem, tamo aqui Tá vindo ninho-ninho, os amigos Obrigado, obrigado, obrigado Nossa, desvei até com a cabecinha, cara Ah, tá de sacanagem comigo Esse cara escorregou Eu vou salvar o Patriots Save the Patriots O Patriots tá mal Caído no chão, triste É, eu não sei Calma, we're going, man Com o Patriots Tô vendo o carrinho Save the Patriots Save the Patriots Eu vi o carrinho, eu vi o carrinho, mano Tá, o carrinho tá andando ainda Tá driftando ali, mano Nossa, esse foi o pior ponto Tem um cara construindo aqui na esquerda, mano Ah, não Quem colocou isso aqui? Ô, cara Boa tarde Mano, eu matei um aqui, velho Nem sei da onde, velho Moe, 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 moe Oh, f*** Gente, help Tem cara giant Tô me curando, pera Tem cara ali, 505 Tem avião, eu vi Mano, tem 578 pessoas ali Sim, tem muita gente Matei um aqui que tava com o Alan Que ele nem viu na sala Nem vi Tem outro aí? Ali, ó, tem 155 pessoas Tá fora do gado Os caras vão ter que correr Tem Guaraviton aqui O que é Guaraviton, mano? Correr de zero Eu tô tomando lado, moe Eu tô tomando tudo que é lado O nego me odeia, mano Um foi aqui O primo dele tá vindo Vai reviver o amigo, hein Vai reviver o amigo Need help Os caras vão reviver o brother ali Gente, vocês vão querer matar o cara ali Pelo amor de Deus Tem um cara reviver Aí matei, matei, matei Oh, f*** Quem que tá explodindo coisa, velho? Eu não sei quem que tá vivo Morreu já, todo mundo? Sei lá, onde tá o último? Só falta um Só tem mais um vivo, mano Uhum Vem cá, vem cá, vem cá Vai, 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 vai Bota o pai 3, 2, 1, pula Onde o cara tá? Onde o cara tá? Tá aí, tá aí Tá por aí Tá por aí Tá por aí Por aí é difícil Tá aí, nesse lado aí, pô Tá por aí no sul Não, eu sei que o tiro veio daqui Não, eu sei que o tiro veio daqui Mas eu não sei de onde Eu vi alguma coisa dentro da casa, eu acho Aham? Não Eu acho Ele tava fechando na epanda Deve estar num telhado aí, mano Tô vendo ninguém, viu, mano Mas ele tá de saca Mas o cara tem que tá aí, não é possível Será que ele tá dentro da casa mesmo? A hora que ele tá na baixa caverna Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Sem mira ainda Tava onde, mano? Pô, eu colei Eu enfiei a base na boca do cara Assim, eu atirei, mano Se não pegasse essa porra, velho Pode parar, né? Tava, 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 tava